Fala meus amigos, tudo bem? Eu sou o Andarilho e no vídeo de hoje se confere mais uma aventura de H111, galera, e dessa vez eu nasci próximo da região da base militar, eu falei, por que não? Por que não explorar por aqui? Me dei mal. Cara, a base militar, mesmo depois da atualização nova, não tem nada de item, ou pelo menos eu cheguei numa hora ruim de spawn. Eu dei uma vasculhada aqui, não achei nada, mas o meu caminho nem era pra base militar, mas sim pra o hospital novo, que é mais lá pra frente, acho que é subindo essa estrada aqui de B4 pra cima, fica na região de B3 e B2, de um boneco tão ofegante aqui que eu vim correndo lá de baixo, e na esperança de achar alguma coisa eu entrei nessa área restrita militar que não tem porcaria nenhuma. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou iniciar aqui e vou cortar, quando eu chegar no hospital eu mostro pra vocês, beleza galera? Bom meus amigos, estamos de volta aqui depois de uma longa jornada caminhando incessantemente, mentira, a campanha militar tá logo ali embaixo, vocês podem ver aqui no canto da tela, onde eu vou mirar a base militar logo ali, se vocês se pegar e quiser descobrir onde tá o hospital, vem pra base militar, que todo mundo já sabe que fica ali em B4, B5, é só pegar a estrada e seguir para cá, que ali é o Instituto de Pesquisa Médica, ou Hospital, ou seja lá o que for, dizem que ali começou a treta do H1-Z1. Bom, tudo bem, independente do fato de ter acontecido ali ou não, a gente vai pesquisar as coisas tudo em cima dos gringueis que tiver ali. Por acaso, eu tô no servidor Bane, eu não falei pra vocês, eu tentei entrar no servidor Abomination, que é um servidor que eu sempre joguei, mas depois da atualização do dia de hoje, 14 de outubro, cara, uma hora de fila pra entrar no Abomination, eu falei, não vou ficar uma hora na fila esperando, não vou ficar uma hora mesmo. Bom, chegamos aqui, cara, deixa eu fazer mais uma flecha, não posso dar mole aqui, pode ter zoom pra caramba, não sei como é que é, não sei o que nos aguarda aqui na frente. Bom, já tem a parte de entrada aqui, e aproveitar, galera, se você não tá inscrito no canal, se inscreva, se você estiver gostando desse vídeo, deixa seu like, ajuda bastante na divulgação, muito obrigado mesmo pela, porra, pela toda a parceria que vocês têm com o canal, cara, não seria nada, esse canal não seria nada, e eu não seria nada sem você, cara. Muito obrigado pela sua participação no canal mesmo, cara, no fundo do coração. Vamos matar aquele zumbi ali, e vamos pra aquelas bases ali, olha, tá aparecendo mais zumbi aqui. Vocês podem ver a movimentação do zumbi, né, que tá melhor agora, né. Tá mais fluida, parece, sei lá. Tá, tá bem mais legal a movimentação, agora me dá essa flecha de volta aqui. Não consigo pegar mais a flecha da cabeça dele. Que isso, Daryl. E aqui a camisa do zumbi, cara, maneira, porra. Quero uma camisa dessa, como é que eu faço pra pegar? Pô, minha camisa aqui é toda sem graça, deixa eu pegar uma aqui, eu já tenho então, só pra pintar, pra não falar que eu não tenho uma camisa maneira, igual a do zumbi. Ah, agora sim, zumbi gringuei. Será que o zumbi daqui dropa item bom, cara? Opa, canaca lá, no ombro. É, cacete! Olha, me bateu, desgraçado, cara. Desgraçado. Deixa eu... Eu tava, fiquei sangrando ainda. Deixa eu recuperar aqui. Vamos pra aquela... Ah, dava pra dar a volta, não precisava dessa volta toda que eu dei, pra entrar nessa base militar. Aqui, inclusive, ó, tem uma chat, beleza. Ajuda bastante. Não tem nada por aqui. Pra cá, tem alguma coisa. Olha, corpos, maca. Tem uma água aqui, bem nojenta. Imagino que deve tá fedendo pra caramba, ainda bem que o videogame não tem cheiro ainda. Mais uma chat, uma hatchet, que ela é... Ela costuma se dar um ataque rápido também. Ó, Night Vision, legal. Bom, beleza. Nessa parte militar, tem mais item do que a base militar. Porra, aí não dá pra compreender, cara. Mas eu espero que eles corrijam isso em breve. Mas enfim, vamos seguindo em frente. Como vocês podem ver, minha estamina, energia e hidratação tá baixa pra caramba. Porque eu vim correndo. Mas vamos... Chega de rodear por aqui e vamos direto ao que interessa. Que é o nosso instituto. Agora, quando você bate no zumbi, ele não tá dropando mais pano. Tá dropando cérebro infectado. Cara, o que que você faz com esse cérebro infectado? Não dá pra comer, não dá pra descobrir, não dá pra fazer nada. O que que será que dá pra fazer? Se você sabe o que que dá pra fazer com esse cérebro infectado, você por favor, deixa nos seus comentários aqui. De repente a gente faz um churrasquinho, final de semana, vai ficar muito bom. Bom, chegamos à base militar. Base militar não. Base hospitalar. Vamos olhar devagar aqui. Pra ver se não tem player. Não. Tem... Ó, o som já mudou aqui. Já ficou com menos barulho do exterior. Eu vou tirar bota pra não fazer barulho. Tá? É... Pano, beleza. Calça verde. Olha aí, uma calça legging. Sei lá que porra é essa. De malhar? De gringue aí. Bom, é... Eu tô tentando localizar... Olha ali, sangue. Será que tem alguma coisa aqui dentro, cara? Eu não sei o que conta a vocês, mas esse cenário de hospital e zumbi... Sabe o que que me lembra, cara? Aquele filme... É... Extermina... É... Com Brad Pitt. World War Z. Uma coisa assim. Guerra Mundial Z. Uma coisa assim em português, se eu não me engano. Que ele entra no hospital e tem vários zumbis, assim, andando. Ó, já tô ouvindo barulho de zumbi. Falando de zumbi... Apareceu. Bem safado. Tá com o rock flash também, né? Vamos dizer que você já foi um player um dia, né? Já foi um player um dia. Opa, comida. Tem uma gazela ali. Makeshift hatchet. Wood planks. Eu posso fazer... Broken wooden item. O que que isso faz quando desmantelo? Não sei. Não sei o que que deu aqui. Mas tudo bem. Deixa eu craftar... Umas flashes aqui. Enquanto a gente anda pra cá. Certo. Bom, vamos seguindo. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Eu tô vendo que tem bastante aspirina. Agora, esses remedinhos estão com cara de remédio. Né? Era o que eu... Era o que eu tava supondo, cara. Isso aqui é bandagem? É bandagem. É bandagem. Agora tá com cara de bandagem. Olha que interessante. Eles deram uma melhorada na arte geral do jogo. O que é bem legal. O que eu supus... O que é muito óbvio também... É que aqui teria muita coisa de remédio. Inclusive medkit. O que é uma coisa muito boa pra quem gosta de treta. E... Não só treta, mas se defender, né? Mas aqui eu não tô achando, cara. Até agora eu não achei medkit aqui. Porra. Se o Instituto Hospitalar fosse só isso, é sacanagem, né, cara? É só isso. Porra! Porra! Vem pra cá pra isso, caralho! Eu quero treta! Eu quero sangue! Ah, tem mais coisa pra cá. Cadê o zumbi nessa porra? Cadê a zumbi enfermeira? Cadê o zumbi daqui, doutor? Zumbi doutor... Stairs. Ó, stairs. Essas escadas... Vamos olhar pra onde? É grande pra caramba, cara. Pra caramba! É grande. Eu achava que era pequeno. Eu achava que era só aquilo. Não, ele é um complexo. Tem camisa... Vou dizer que é camisa de médico. Não dá pra pegar. Isso. Cold medicine. Isso. Uma bota verde. Olha que irada, cara. É aquela... Galligator do crocodilo, cara. Aquela marca. Esqueci o nome. Meu Deus. Crocs, cara. Todo mundo fica bonito de crocs e de meia. Cara, isso é bem... Aliás, isso é bem coisa de gringo, já reparou? Não é de gringuei, não. Gringo. E gringuei. E gringa. Todo. Todos eles que eu não meio pro Brasil, cara. Eles usam essas botas. E aqui no Brasil também tem muita gente que usa. Dizem que é confortável, né? Eu nunca usei, não. Crocs. Ai, cacete, cara. Nada aqui. Eu tenho a ligeira impressão que eu vou ficar perdido nesse labirinto. O que é esse complexo... Opa, a música mudou aqui, hein? O que é isso? A gente tem um... Máscara de cirurgião. Ih, caralho. Eu tô... Eu tô... Tô virando um... Doutor psicopata aqui. Jesus. Vem pra cá, vem pra cá. Recepção. Eu tô ficando perdido, cara. Sério mesmo. Eu tô ficando perdido aqui. Eu tô... Perdido no hospital. Eu não sei se eu vou saber achar a saída. Mas, tudo bem. Pô, eu tô achando que arma vai ser difícil achar aqui, né? A arma vai ser bem difícil achar nesse lugar. Mas eu acho que aqui você vai conseguir achar muito suprimento... Muito suprimento de saúde, né? De primeiro kit de socorros. Ou coisas que dêem pra fazer primeiro kit de socorros. Remédios. Antibióticos e bandagens. Coisas afins ligadas à rede hospitalar. E olha essa janela aqui que é interessante. Onde que ela vai nos levar? Bem que podia ter um respawn de carro aqui, né, cara? Ó, já tem play fazendo base ali. Olha só. Opa. Eu ouvi passo. Você ouviu o passo? Eu ouvi passo, cara. Tô ficando maluco. Me tira daqui. Me tira daqui, cara. Seria legal se fosse aquele avental de... De... Caralho. Ó, ó. O que eu falei, galera. É isso mesmo, ó. Primeiro kit de socorros aqui. Show de bola, cara. Deixa eu rasgar essa... Deixa eu ver como é que é essa camisa aqui. Camisa verde. Estou todo o estilo do... Estilo... Doutor. Deixa eu rasgar isso aqui. Fazer uma satchel. Pra gente poder... Pra gente poder... É... Carregar o primeiro kit de socorros. Beleza, galera. Tô feliz agora, hein. Primeiro kit de socorros. Show, cara. Então a galera já sabe onde vai fazer base aqui, né. Vai ter muita gente agora povoando a parte de cima. Em busca de suprimentos. Bom, tudo bem. Deixa eu ver aqui. Provavelmente aqui vai ser um lugar menos propenso a ter treta. Porque é um lugar mais afastado. Poucas pessoas vêm, mas agora vai ter mais um interesse. E o servidor que eu tô, o servidor Bane. É um servidor cheio. Tava na lista de high. Mas não o mais high. O mais high tava com uma hora de espera. Sim. Depois da atualização de hoje. Tá todo mundo querendo jogar. E o Abomination, a Donda League, são os servidores mais povoados. Nada. Aqui seria um bom lugar pra helicóptero, hein. Quando tiver helicóptero no jogo, imagina, hein. Bom, deixa eu dar uma olhada aqui rapidamente. Opa, zumbi. Caralho. Quanto zumbi. Morto ou bugado. É zumbi morto ou bugado. Deixa eu ver se dá pra matar aí daqui. Dá pra matar aí daqui. Se eu pular aqui eu morro. Deixa eu ver. Não. Ratchet. Não, já tem Ratchet. Joga essa fora. Pega essa. Beleza. Agora o zumbi só dá brain. Ah, agora tá dando pano. Só porque eu falei. Beleza. Que bom. Ok. E esse aqui que tem de loot? Um boné. Ok. Cara, eu sinto que eu caí num lugar que não vou poder descer por escada. Então eu vou ter que descer por aqui. É, por aqui. Opa, beleza, hein. Perdi um pouco de sangue. Não tem problema. Deixa eu botar mais bondagem aqui. Eu não tô vendo player aqui. Eu vejo base de player, mas não tô vendo player por aqui, galera. Provavelmente não vai ter tanto player por aqui nessa região. Tá. Então já sabe um lugar tranquilo se você quiser. Fazer base. Eu vi uns passos. É, eu pensei que era player, mas é zumbi. Ó, zumbi, zumbi escravante. Que isso, cara. Tá rápido, hein. Calma aí. Fica aí, meu irmão. Jesus. Bom, beleza. E aqui na frente é uma lojinha. Eu nem vi essa lojinha. Caralho, é de filho cheio de sangue. Os caras da arte estão caprichando no cenário, né? Isso é bem legal. Deixa eu dar uma rodada aqui no estacionamento. Ver se eu, de repente, encontro a TV escondido. Cara, vai aqui, né? Vai aqui. Eu não sei o que tem nessa região aqui. Além do... Da base militar e do hospital, tem a casa do governador. É verdade, tem a casa do governador. Que fica logo aqui em cima. B3. Aqui, ó. B3. Um pouco mais pra cima. Mas tudo bem. Vamos rodeando essa parte daqui. Pra ver se a gente encontra alguma coisa, cara. Metal shit. Nada por aqui. O que vocês acharam da base militar, galera? Deixa aí nos comentários aí. Base militar não. Base hospitalar, galera. O que vocês acharam no geral dela? Pra quem já conheceu. Ou quem tá vendo o vídeo. O que você pensa sobre. Será que tem item aqui dentro? Não. Não imaginava que não. Só saco de gente morta. O que é bem interessante, né? O interessante seria se esse algum saco se movimentando. Como eles votaram no vídeo de animação. Como se fosse uma pessoa que morreu. E não tomou tiro na cabeça. Ou sei lá. E virou zumbi dentro do saco. Tá ligado? Ia ser do caramba. Do caralho, bá. Gazela. Não. Fica atrás da gazela não. Fica atrás de mim, isso. Safado. Valeu. A musiquinha. Eles mudaram a música de fundo. Ela tem base aqui. Machete. Hello. Não tem preia. Não tem play por aqui. Errei o tiro de primeiro. Pô, aquele. Fica aí, meu irmão. Isso aí. Obrigado, tá? Opa. Esse zumbi tava recheado, hein? O que ele tinha aqui? Muita coisa não. Mas era bastante pano. Ok. Depois eu faço pano. Acho que faço mais pano. E pra cá? O que é que nós temos? Eu tô vasculhando, cara. Esse vídeo aqui vai estar sendo bem uma... Uma... Opa, aquilo ali é player? Não, é zumbi. É bem... Uma exploração, né? Da parte militar. Opa, ambulância aqui. Que eu não tinha reparado do outro lado. Tem uns zumbis no telhado. Que é uma coisa muito estranha. Mas tudo bem. Isso aqui o quê? Rapaz, subsolo. Vamos ver o que tem pra cá. Hello! Oh! Essa parte eu não tinha vindo, hein? Ah, um necrotério. Sei lá que porra é essa. Tipo, olha quanto sangue. Meu Deus! Olha isso! Será que dá pra abrir esses lugares aqui? Não. E aqui? Morgue Desk. O que que é um Morgue Desk? Eu procurei, mas não tinha nada de valor. Agora tá assim, hein? Como assim? Esse Morgue Desk tá meio estranho, hein? E não sei se vocês repararam. Ah, não tô tendo a oportunidade de mostrar aqui. Ih, caralho. Essa música... Parece essa música aqui de jogo de single player. Que vai aparecer, chefão. Que vai dar merda. Sabe? De jogo de terror. Eu quero me esconder. Vamos abrir aqui. Não sei se vocês acham alguma coisa. Nada. Porra, é essa? Bom, mas eles capricharam na arte aqui. Do sangue. Dessa parte do necrotério. Ok. E aqui? O que que nós temos? Uma saída? É uma saída pra parte interna do hospital? Imagino que sim. Ó, primeiro andar. Não. Tudo bem. Não. Vamos voltar pra onde a gente veio. E vamos sair ali pra parte das ambulâncias. Que eu fiquei interessado ali nas ambulâncias. Será que eles adicionariam uma ambulância pra você andar, cara? Eu sempre falo nas lives que seria legal se eles botassem caminhão. Ou, de repente, um ônibus escolar, cara. Imagina que sinistro que seria. Stairs. Stairs. Morgue. Eu não sei o que é morgue em inglês. Porra, eu não tô conseguindo sair. Socorro! Socorro, cara. Eu tô preso de novo. Bom. A ambulância tá pra onde? Tá pro outro lado, cara. Eu dei a volta toda. Cara, isso aqui é um labirinto, hein? Pra você se encontrar, não é fácil, não. Pelo menos eu. Primeira vez que eu venho aqui. Tô que nem um doutor aqui. Olha só a roupa. Que irada. Essa roupa tá com sangue, cara. Que irada essa roupa. É a roupa de, tipo, enfermeiro, enfermeira. Toda ensanguentada. Ambulância, Plated Valley. Pois é, ambulância, Prisma de Valley. Mas é só... Essa parte aqui eu não tinha vindo. Green Gators. É de Crocs. De alligator. Jacaré. Inglês, caralho. Eles imitaram. Legal. E esse armário aqui? Será que tem alguma coisa? Drug Cabinet. Sem drogas. Sem nada. Outra máscara de cirurgião. Tô bem psicopata com essa cara aqui, hein? Deixa eu girar até o boné. Só pra vocês verem como é que fica a cara de psicopatinha com esse Night Vigia aqui. Então, meu Deus do céu. Olha que loucura que vira isso aqui, ó. Bota isso aqui. Surreal. Agora eu tô matando todo mundo nessa porra. Lobby principal. Cara, pra mim, já deu pra explorar isso aqui. Pra mim já deu. Tipo, eu já vi como é que é. Pra mim, não é um lugar que eu viria muitas vezes. Não viria muitas vezes. A não ser que... Dê respawn mais coisas. É um lugar muito afastado pra mim. Mas é um lugar legal de ser de via. Tem gente que faz base aqui. Tem gente que prefere ficar mais afastado. Mas como eu gosto de treta. Ô, treta. Eu vou pra cima da treta, cara. E aqui não tem muita treta. Não tem muita treta. É um lugar mais tranquilo. Tudo bem que o servidor não é o Abomination, que é o mais lotado que eu sempre jogo. Mas é um servidor cheio. E por ser um servidor cheio, merecia ter mais player aqui. Acho que, como eu falei, quase ninguém sai dessa zona de guerra aqui. Na faixa de gás do H111. Que é essa parte de Bledo de Vale, Crombell e igreja. Bom, galera. O vídeo já ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você puder deixar seu like, ajuda bastante. Se possível, compartilhe com seus amigos esse vídeo. E não se esqueça de se inscrever no canal pra você que não é inscrito. Ah, e lembrando, galera, que eu tô fazendo um sorteio de H111 que vai rolar no dia 30 de outubro. Então, portanto, participe. Eu chamo seu amigo que não tem H111 pra participar. O link tá na descrição do vídeo. E também me siga nas redes sociais. No meu Facebook, no meu Twitter, no Grupo da China, Narilho, etc, etc, etc. Pra gente sempre jogar junto e participar nas redes sociais. Galera, muito obrigado pela participação de todos vocês. Muito obrigado e um forte abraço. Desse modo aqui, ele não tem um minuto de paz. Pandei chumbo no cara aqui, né? Vai, que delícia. Olha essa segunda prática aí, meu Deus. Tem cadarilho, ai, ai. Agora eu vou sacanear. Agora eu vou sacanear os caras. Vou ferrar a vida dos caras. Calma aí, os caras tão ferrando a minha vida? Tô com ferrar a vida? Beleza, cara. Você me aguarda. Vocês me aguardem por esperar. Errou. Ai, que merda. Não, não. Ai, meu Deus do céu. Cacete de agulha. Caralho. Isso aqui, ó. 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 Menos um.